Esse bot aqui tá me gerando em média de 100% a 160% na semana. Pessoal, esse bot aqui vai abrir todas as ordens 100% automática e ele mesmo tem o próprio sinal. Ele mesmo analisa, vê qual ativo que é o certo pra entrar ali e ele mesmo cria as ordens e deixa tudo automático pra vocês, beleza? Isso aqui é bom pra quem não tem tempo de operar, pra quem não sabe operar ou até mesmo pra quem tem medo de operar. É o seguinte, pessoal. Assiste o vídeo do começo ao final. Não pula o vídeo porque tem muitas configurações, configurações que tem que fazer certinho mesmo ali. Se pular um pouquinho e não fizer uma configuração ali, o bot não vai operar certinho pra vocês. Ele não vai tá operando do jeito que tem que operar. Então assiste até o final sem pular o vídeo, beleza? Bora pro vídeo! Pra quem gosta de fazer trade, pessoal, dá uma olhada pra vocês verem aqui. Rendimento aqui. Eu vou tentar dar um zoom pra vocês. Rendimento 50,88%. Rendimento 22,58%. Rendimento 49,69%. Rendimento aqui de 48,85%. Rendimento de 27%. Rendimento aqui de 74%. Rendimento aqui de 48%. Vamos ver o outro aqui. Rendimento de 35%. O outro rendimento de 46%. Rendimento de 32%. Eu vou tentar dar um zoom pra mostrar pra vocês. Rendimento de 27%. Rendimento de 22%. Rendimento de 12%. Pessoal, vocês viram aqui, eu tô com um bot, boot, beleza? Operando pra mim. Beleza? Ele tá automaticamente, ele cria essas ordens. Ele vai criar várias ordens ali com alavancagem de 5x. Tem até alavancagem, outras alavancagem ali. Que é totalmente automático. Totalmente automático. Depois vocês dão uma olhada com mais calma no vídeo. Vocês vão ver aqui. Vocês podem depois estar dando uma olhada. Todas as ordens. Eu tô com quantas ordens abertas? O bot abriu pra mim 14 ordens. E as 14 ordens estão aqui operando pra mim. Vou clicar aqui em futuros. Por que que eu falo pra vocês futuros? Porque esse bot, ele opera em futuros. Beleza? Como vai funcionar? Vocês tem que ter um saldo ali dentro. Que vocês destinarem pra estar fazendo trade. E esse bot vai pegar aquele saldo ali e vai estar fazendo trade pra vocês. Como funciona esse bot? Esse bot vai conectar via API na exchange de vocês. E esse bot vai criar as ordens ali. A plataforma analisa tudo certinho. Cria sinais ali tudo. E automaticamente, essas ordens são automaticamente abertas sozinho. Eles ficam abrindo e fechando a operação. Abrindo e fechando a operação. PL não realizado. Aqui, R$197 não realizado. Lucro. Lucro, lucro, lucro aqui. Um baita lucro muito bom. Totalmente automatizado. Beleza? Lembrando que, pessoal, que esse vídeo que não é um vídeo de recomendação de investimento é mais passando pra vocês uma ideia. Que existe aí, existe no mercado um bot que consegue operar pra vocês. Por que? Tem pessoas que não tem tempo de operar. Tem pessoas que não tem conhecimento. E podem estar colocando um bot ali pra poder estar fazendo esse trade pra vocês. Outra coisa. Resultados passados não garantem lucros futuros, pessoal. É trade. Trade é aquilo, pessoal. São, tipo, ainda mais em futuros. Vai subir, vai cair. Short, long. E aí, vai ser o resultado. De acordo com a operação do bot. De acordo com o sinal que o bot abriu uma ordem pra vocês. Beleza? Mas tá muito interessante. Muito interessante mesmo. Se vocês olharem aqui, só hoje. PL de hoje aqui, 135 reais hoje. E o total aqui, 197. Totalmente automático. Fechou, então, pessoal? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês que plataforma é essa. Como funciona. Como configurar a API daqui, no caso, da BitGet. Como configurar. Como colocar essas informações dentro da plataforma. Os planos que existem nessa plataforma aqui. E muitos outros detalhes. Fechou? Então, bora pro V. Então, vamos que vamos, pessoal. Tô falando pra vocês da plataforma Trendjumper. Beleza? É uma plataforma de trade. E ela é conectada via API nas exchanges que eles têm parceria. Beleza? A configuração eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como configurar. Negociação exponencial de bots. Beleza? Trendjump 2.0. Expo negocia até 50 contratos criptográficos USDT perpétuos. Simultaneamente. E se adapta às condições do mercado com alta e baixa com suas posições longas ou curta. Ou seja, até 50 contratos. Até 50 operações. Tanto em short e long eles vão estar fazendo operações. Beleza? E aqui explica um pouco mais características, desempenhos, sinais. Beleza? Aqui mostra que é o SDT Swap. Vários e vários e vários ativos que eles vão fazer negociação. Beleza? Na BitGet e na OKEx. Na OKEx, eu tentei fazer esses tempos atrás. Mas não tinha futuros para o Brasil. Já na BitGet tem futuros para o Brasil. Eu consegui fazer na BitGet aqui. Beleza? Arrasta para baixo. Arrasta para baixo. E esse aqui é o detalhe importante para vocês, pessoal. O bot não é 100% gratuito. O bot aqui, nesse caso, é um bot pago. Como funciona? Aqui mostra aqui. Aqui mostra o bot limitado. O bot iniciante. E o bot pro. Deixa eu voltar para o inglês, senão buga tudo aqui. Tem aqui o limited, starter e o pro. Beleza? Aqui no caso, esse aqui está custando 19 euros. O euro está 5,46. Está pouca coisa acima do dólar. Já o starter, 29 dólares. E o pro, 39 dólares. Beleza? Como é um bot pago, etc. Vocês têm que analisar se vale a pena para vocês ou não. Beleza? Como assim vale a pena para vocês ou não? O valor do bot e o lucro que vai ter. Por exemplo, se eu tivesse comprado o primeiro bot aqui. Se eu tivesse adquirido esse primeiro bot. Eu já teria tido o retorno dele. No caso aqui, eu ganhei 197. Vamos colocar aqui, então. Quanto que é o bot? 19. Vamos colocar aqui, então. 19. Eu já teria pagado o bot e já teria lucro. Porque aqui, no caso, seria 19 dólares o bot. 103 reais. Então, no caso aqui, eu já pagaria o bot e já estaria no lucro, pessoal. Porque ele já me rendeu o suficiente para pagar o bot e está dando lucro. Lembrando, pessoal, que esse valor aqui é por mês. Ou seja, no caso que ficou um dia, uma semana, ele já pagou o bot e lucro. Com certeza. Claro, cada um tem que fazer a sua análise. Mas no caso aqui, o bot se saiu bem no mês. Pagou o bot e sobrou grana. Aí cada um tem que tomar a sua própria decisão para ver se vale a pena adquirir o mês que vem ou não. No meu caso aqui, como deu lucro, eu vou testar. Ui, bati no microfone. Eu vou testar no mês seguinte. Se, vamos supor assim, se o bot der lucro o suficiente para pagar o bot do mês passado e ainda sobrar lucro, é super interessante. Mais uma vez falando, vocês têm que analisar se vale a pena para vocês ou não. Arrastando mais para baixo, pessoal, que eles falam que tem um tutorialzinho para ensinar vocês a como fazer. Aqui é o BitCat, formular, abra a conta na BitCat. Quem já tiver conta, belezinha. Deposite o capital comercial. Abra as chaves API. Adquira a licença e insira os dados da API completo. Beleza? Vou mostrar para vocês tudo isso. Vamos que vamos, pessoal. Por exemplo, quem gostou do bot tal, bot tal, no caso, eu vou clicar o primeiro. Aqui ele vai abrir essa página. A pessoa vai rolar aqui e aqui ela vai colocar algumas informações. Deixa eu traduzir em português, fica mais fácil para a gente aqui. Aqui, informações aqui. Informações pessoais, nome, sobrenome, endereço de e-mail, date de nascimento. Endereço de vocês, rua, número da casa, caso tiver algum complemento, código postal, CEP, cidade, endereço e país. Beleza? Essas aqui são informações pessoais de vocês. Quem for adquirir, é claro, quem gostou, quem se interessou pelo bot. Então, aqui são informações pessoais. Aqui já são informações da API de vocês. Dados da API. Por favor, façam uma seleção aqui. Vocês vão colocar BitGet ou OKEx. Não disponível na Europa. E eu não consegui fazer aqui no Brasil, pessoal. Eu tentei fazer na OKEx. Eu já tinha saldo lá. Não consegui. Na BitGet, eu falei assim. Ah, deixa eu ver a BitGet. Deu certo. A BitGet faz futuros para o Brasil. Então, dá certo. Então, no caso, selecionar a BitGet. Quem não tem conta na BitGet, o link vai estar na descrição. Chave API. Chave secreta. Senha da API. Código de referência. Caso vocês tiverem algum código de referência para colocar aqui. Beleza? E cartão de crédito. Número de cartão de crédito. Dato de expiração. Dígito. Verificação. Pessoal, aqui é um ponto importantíssimo. Por quê? Eu morro de medo de colocar informações de cartão de crédito na internet. Morro de medo. Até um ano atrás, dois anos atrás, eu colocava o meu próprio cartão de crédito na internet e morria de medo. O Jesus, o Marquinho Jesus, mandar um salve para ele aí. Acho que ele está morando aí na Espanha. Na Espanha, se eu não me engano, ele está morando na Espanha. Ele falou, Marcel, cria cartão de crédito temporário na Nubank. Eu nem sabia que existia isso. Aí, depois disso, eu comecei a fazer cartão temporário. Clica lá na Nubank. Cria cartão temporário. Criou ali. Você pode usar por um dia, dois dias, três dias, um mês. Ou então, no caso que foi o que eu fiz. Eu criei um cartão temporário. Peguei as informações. Coloquei aqui. Ativei o plano. E logo em seguida, um minuto depois, exclui o cartão. Porque não tem perigo nenhum de colocar uma informação de um cartão na internet. Porque, automaticamente, quando você excluir aquele cartão, não tem como ter rolo com as informações de vocês na internet. Então, não é só aqui. Qualquer outro lugar. Sempre que vocês forem comprar alguma coisa na internet, criem um cartão temporário ali só para aquela compra. Comprou? Vai lá e exclui. Beleza? A melhor coisa que vocês fazem. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como pegar a chave de API aqui da BitGet. Vamos lá. Estou aqui com o meu tradezinho bonitinho. Vocês vão clicar aqui em cima da conta de vocês. Está vendo aqui em cima do rostinho? Em cima do rostinho, vocês vão vir aqui. Chaves de API. Clica aqui. Vai chegar nessa página aqui. Essa chave de API aqui, já está escrito trend. Eu salvei com o nome do site, porque essa chave API é para operar com aquele bot lá. Boot, bot, tanto faz lá. Está operando. Lembrando que esse API só libera permissões de trade, não libera permissões de saque, etc. Então, para quem for participar, para quem gostou desse boot, ficou interessado em tudo, clica aqui em criar chave API. Vocês vão clicar aqui na primeira opção, chave API gerada pelo sistema. Vocês vão colocar um nome, por exemplo, bot. Vão colocar uma senha aqui. No caso, já coloquei minha senha. Está aqui. Configurações e permissões múltipla. Leitura e escrita ou somente leitura? No caso, aqui é leitura e escrita, porque eles vão ver o saldo que vocês têm e vão poder a escrita, ou seja, poder abrir operações dentro da plataforma. Essa é a permissão que o bot precisa para poder operar ali. E aqui vocês vão precisar ativar algumas opções. Vocês vão ativar aqui, pessoal. O seguinte, vocês vão colocar aqui ordens, saldo e trading. Feito isso, vocês vão clicar aqui em próximo. E pronto, pessoal. Aqui ele gerou para mim a chave API. Está aqui. Vou esconder, claro, porque são minhas informações. Chave API. Essa aqui é a chave API. Chave secreta. Essa aqui é a chave secreta. Beleza? E aqui tem até o código QR aqui. Essas informações, vocês vão copiar e vai adicionar lá no site. No caso, vocês vão copiar as informações. Colocar aqui, chave API, chave secreta e senha da API. A mesma senha que vocês colocaram. Lembra que cria uma senha só para aquela chave API. Não cria uma senha que vocês usam no dia a dia. Beleza? Código promocional. Se eu conseguir algum código promocional, eu coloco na descrição do vídeo para vocês. E aí vocês vão vir aqui e vão colocar a informação do cartão. Mais uma vez, pelo amor de Deus, crie um cartão temporário somente para isso. Criou, colocou lá, logo em seguida já exclui. Beleza? Porque aí não tem dor de cabeça. Feito isso, aceitou os termos aqui, bonitinho. Clica aqui, pedido cobrável agora. Beleza? Vai chegar essa mensagem para vocês aqui. Aqui, obrigado pelo seu pedido. Foi quando eu fiz a compra. Já deu ok aqui. Para analisar a sua inscrição, entraremos em contato. Isso geralmente não leva mais que 24 horas. Beleza? E aqui mostra aqui, OKEx e BitGet. Então, façam na BitGet, porque a OKEx não faz no Brasil aqui. Agora, vamos para outras configurações aqui. Vamos lá, então, pessoal. Agora, as configurações é dentro da BitGet. Trade, Futuros. Beleza? Clica aqui em Futuros. Vai abrir essa página aqui. Beleza? Vocês vão clicar aqui na engrenagem. E vai deixar desse jeito aqui, pessoal. Configurações de unidade, Futuros, Unidade de Valor. Beleza? Modo de posição, modo unidirecional. E cálculo de PL não realizado, preço de mercado. Beleza? Vai deixar desse jeito a configuração aqui dentro da BitGet. Fechou? Com essa configuração aqui, o boot vai conseguir fazer as operações para vocês. Eles vão conseguir abrir e fechar operações para vocês aqui dentro da BitGet. Outra coisa, claro que é essencial, vocês precisam ter saldo dentro da BitGet. Ele não vai conseguir operar sem saldo. Mas o saldo de vocês tem que estar dentro do Mercados Futuros. Não pode estar na conta Spot. Vou mostrar para vocês como transferir de Spot para Futuros. Clica aqui na carteirinha. Vocês vão clicar aqui em Transferir. Chegando aqui, pessoal, já está até pré-configurado aqui. Selecione uma conta de Spot para Futuros. Que é o que eu quero fazer mesmo. Beleza? Aí tem aqui a moeda que vocês querem colocar lá. No caso, tem que ser o SDT. Por causa que a maioria dos pares para trade é BTC barra SDT. SDT. Ethereum barra SDT. Então, tem que ser aqui em Ethereum. E valor para transferir. Vocês podem colocar a quantidade que vocês querem aqui. Colocou a quantidade ali. Clique em Confirmar. Automaticamente, o saldo de vocês vai estar entrando dentro da conta de Futuros aqui. Clica em Futuros. Aqui, o saldo vai estar entrando aqui dentro de Futuros. E com o saldo estando aqui dentro, o bot vai conseguir fazer essas operações para vocês. Vai conseguir abrir e fechar as operações para vocês. O bot está interessante? Bem interessante, pessoal. Que nem eu falei para vocês. Naquele cálculo que eu fiz aqui. No caso do cálculo aqui. É claro que... Deixa eu ver. Aqui. O inicial limitado é sem alavancagem. É 1x. Apenas 1x mesmo. O iniciante é 3x. E o Pro é 5x. Eu adquiri o Pro aqui. Tanto que vocês viram aqui. Que as minhas operações... Deixa eu mostrar para vocês. Tanto que as minhas ordens aqui. Minhas ordens estão tudo 5x. 5x. 51%. 24%. 45%. Então, super interessante aqui, pessoal. Um lucro muito bom aqui. Muito. 71%. Um baita lucraço aqui. Um baita lucraço mesmo. Então, são todos aqui 5x aqui. Lembrando que isso aqui são os lucros, pessoal. São os lucros. Automaticamente, o bot vai estar operando para vocês por um mês ali. No caso, pessoal. No caso aqui. Clicar aqui em fechar todas as operações. Pode fechar todas as operações? Sim. Pode fechar todas as operações para vocês realizarem o lucro. Deu um lucro muito bom ali. Pá. Fechou a operação. A diferença é que o bot vai fechar as operações. Ele vai abrir outras operações para vocês somente quando aparecer uma outra oportunidade. Não é que você fechou, ele vai abrir muitas ordens ali, não. Quando aparecer uma outra oportunidade, um sinal de entrada, aí sim o bot vai pegar, vai mandar aquele sinal lá, como ele tem acesso à sua chave API. Aí sim ele vai criar uma nova ordem para vocês. Pode ser que demore um dia, dois dias, três dias. Ele vai entrar no melhor momento para criar uma ordem que seja lucrativa. E mais uma vez falando para vocês. Resultados passados não garantem lucro futuros. Mas o bot está bem interessante aqui sim. Vocês têm que analisar tudo aqui. Como eu falei para vocês. Quem for gostou vai estar adquirindo o plano ali. O bot funciona sim, 100% funcional. Ele tem acesso à sua API e vai criar ordens para vocês. No caso aqui, esse bot vai funcionar para quê? Para quem não tem tempo de operar. Para quem tem medo de operar ou para quem até não sabe de operar. Porque vocês vão configurar uma API. O bot vai pegar, vai ter acesso ao seu saldo que está disponibilizado em mercados futuros. E vai criar as ordens para vocês. Ele vai pegar, vai fazer a ordem. Pode ser que dê muito bom. Pode ser também que fique negativo. E aí, se caso ficar negativo, ele também fecha a ordem. Tem stop loss, tudo. Fecha a ordem e abre outra ordem conforme aparecer oportunidades no mercado. Fechou então, pessoal? Então, um bot muito interessante ali. Infelizmente é pago. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar, mas é pago. Infelizmente é pago. Mas vocês puderam ver que está funcionando. Está funcionando, super funcionando ali. Pegou, deu lucro. Pode fechar a operação. Esperar abrir uma outra operação no bot ali. Vai fazendo lucro, fazendo, fazendo lucro ali. E se gostar, pode pegar, comprar mês que vem. Mas aí, cada um faz a sua própria análise. É mais, esse vídeo aqui é mais como base de conhecimento de um bot no mercado que está funcionando. Está interessante. Que, como eu falei para vocês, já ativei esse bot que foi o quê? Uma semana. Em uma semana, praticamente, apagou o bot ali. Eu posso fechar a operação. Já ative o retorno. O que vem daí para frente é somente lucro. Fechou então, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço, é nóis. E fui. Tamo junto, é nóis.